Alô, Lucy! Aqui é o Gru. Eu sei que até este momento nosso relacionamento foi estritamente profissional e você está viajando para a Austrália agora, mas... Tá bom, eu vou direto ao assunto. Você aceita... sair comigo para jantar? Ah, não. Você também não colabora, né? É isso aí, vou mandar brasa. Desta vez é pra valer. Eu consigo. Eu não tenho essa coisa! Ah! Ah! A-youtou! Miro! 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 F για! Ah obra ist sie! Biro biiro biro... Bido, Bido Ah Kevin? Tom? Hello! Komataki! Kanpai! 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 Blah! Oh Oh